Bom, pessoal, eu vou dizer, eu tenho uma vivência já na Câmara de Vereadores, já fui assessor da Comissão de Legislação Participativa, já fui assessor de gabinete, da Comissão de Desenvolvimento Urbano também. Então, alguma bagagem a gente já traz para tentar somar agora na atividade parlamentar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, eu tenho orgulho de conhecer a estrutura, de conhecer os profissionais que atuam nela. Então, eu posso falar isso de consciência tranquila, que ela é um exemplo. para o Estado do Rio Grande do Sul e para a cidade. De certa forma, aqui a gente produz bem e de uma maneira econômica. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, para a gente fazer um levantamento no Estado, é a segunda maior casa legislativa do Estado. E, mesmo assim, ela mantém uma qualidade produtiva, com pouco efetivo profissional e com a maestria dos servidores que se dedicam sempre pela casa e pelo bom funcionamento dos trabalhos. Obrigada, Vereador. Sucesso e bom trabalho. Muito obrigado. Que a gente possa ajudar a conquistar grandes coisas para o município de Caxias do Sul e contribuir nas pautas que são muito importantes. Um bom trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigada.